BLUE SPACE BLUE SPACE O que é vocês? Silvete Nostra Com outros aplausos! Ai, como uma modê Me incomoda esse menino Como uma modê Nossa gente, o que foi? Tá acontecendo no Brasil Boa noite! Boa noite! Gente, por que uma pessoa Que entra com joias Com uma maquiagem Água e sabão? Agora, essa galinha já ficou a mão Pra gente Água e sabão É isso, gente Isso aqui já tá nasda Isso não tá banho Isso é uma joia É a manga que eu posso tirar Aqui na sua cara Entendeu? Gente, é isso! O que seria isso? A unhada Gente, nunca sabe O viado que vai querer pedir 5 Pra condução, né? Então, olha, eu estou aqui Nessa boate Pra ajudar mesmo O dobro dessa boate Tô dando uma julga Sabe aquela julga, né? A gente tem que falar aí Que é a sua beleza Oi? A gente tem que apagar, né? Já chegou na minha cadeira Tá boa Que eu vou deixar lá depois Tudo bom, gente? Tô sentindo vocês Bem tristes Não conseguiu sair Do Brasil O que foi? É dívidas? Alguém com dívidas? Do watch? Gente, fala comigo Tem dívida? Pode dar uma ajuda E aí Posso dar uma ajuda? Ah, tá pedra dessa daqui A gente que eu saí Com isso na República Eu me escutei os viados De um cara viado que viva Pra vestir Ai, agora que eu sou um poemos absurdo, porque a beira da visita da gente é diferente da de vocês, né? A das mulheres, a visita dela é diferente da da gente, é diferente. Tem uma diferença, e é todas as bolinhas soltas, elas vão... Uma conversando com a outra, né? Mas é isso, tô muito feliz de estar novamente no Brasil, mas já me acho quarta. Vocês são... são pessoas, né? Entendeu? Eu gosto de vodka. Eu, por ser mulher, eu estava aqui embaixo na hora que eu entrei, e acho que aqui é uma vodka, né? E aí uma bicha veio comigo, olhou pra mim e falou assim, Beth, você sabe dirigir? Eu falei, sim. Ela falou, então dirija a sua vida. Ela não tá aqui em cima, ela tá na santa casa agora. Já não tem confiado. Falei, bicha, olha pra mim a minha beleza da tipo de vodka. Aí o bicha virou pra mim, gente olhando pra mim, agora todo mundo, luz, todo mundo olhando. Quero ver onde dá o despeito. Gente, uma beleza, gente! Pode aplaudir, uma beleza! Olha aí o anão de dia na polícia! Abre isso agora! Eu achei uma polícia, gente! As mulheres que vêm na rua, eu passo no meio delas. Gente, eu não sei! Você, meu amor, você que tem cara de... De... Não é puga, né? Não é puga, né? Não é puga! Tá perdendo dinheiro! Entendeu? Eu só falei, você saia daqui, ela ia fugir a nó. Não, porque a nó não é de mulher, né? De mulher na busta! Também, meu amor, dá onde você é. Aqui também. Ah, tá porque é a vida, né? Você é da utilidade. Brasília, a passeio. Vamos embora, né? Tem uma liquidação da Itapemirim. Você ainda tem um lanchinho e uma chupada no ônibus. Para, gente! Quem nunca chupou no... Eu, como nunca dei de ônibus, eu sempre... Ah, eu queria falar com vocês, viu? Você mesmo! Vocês dois! Por que não tem os dois? Você? Joga no tiro, puta! Ah, desculpa! É que eu fiquei nervosa com eles. Ai, a bolinha soltou de novo, gente! Gente, como é ruim ter o ovo, né? Vamos então... Tudo bem? Algum homem hétero na casa? Sim! Sim! Vamos lá! Eu quero quatro pessoas que nunca vieram que nós temos crêmios finíssimos na boate. Alguém que não é do Brasil? Sim! Não, quem não é brasileiro? Sim! Não, quem não é brasileiro? Não, quem não é brasileiro? Só bebi, o celular... Mais alguém chefe? Vem, vem lá no fundo! Hello! What's your name? Meu senhor! Então, eu sou feio de águia, mas o meu tio, oi? Meu tio é um grupo. Tem mais, gente? Gente, que legal, bolinha. Vem você de capaço, vem, meu irmão. Para, não faz o maior do carro, tá subindo? Ah, mas deixa a cerveja. Pode subir, mas deixa a cerveja. Você de mulher gostaria? As pessoas vão conversar comigo. Rápido, é por aqui, meu amor, é só subir. Ai, eu gosto essas lindas, né? Então, você. Alguém do fundo, vem, cheque. Vem você e você, né? Ah, que delícia, hello. Ah, o bicho, meu, você tem show agora. Que delícia, meu irmão. Ah, faz um pouquinho, meu amor. Tudo bom, hello, pode ser me? Pode ser. Olha, fruta. Tá churrando? É, é... Uniform? Olá, garoto. Eu não. É a sua supermanha. Mas você precisa ir. Mas você precisa ir. Isso aqui, isso aqui. Não, não, não. Tô bem, ele é na cabeça da fuga. Cadê os outros dois que vinham? Bem rapidinho, você quer subir? Deixa o copo. Aqui, né? Aqui, é aqui, caralho. Imagina. Não, só porque a sua barra não trabalha naquela dele. Vem. Até o meu rosto que vai naquela velha agora. Vem. Não é? Ina. Mas quem chamou? Ei, não. Ah, você tá falhando. Uma pitinha, morena. Ih... Cabelo feito no vacuoreto, hein? Tudo bem? Hello? Brasileiro? Tchau. E é o que? Tchau. 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 E nessa época, porque é bárbara nessa? É. Oi? É. Vou falar um pouco por aqui. Ninguém filmar, gente? Já me fala? Obrigada. Muito bem. Não é? Não é? Não é? Eu vou falar um pouco pra você pra mim. Vamos lá. Você que é? Não é? Não vai me entrestar? Sem problema. Não, é, não. Não vai. Não vai me usar. Só me mentirar com Mineira, né? Não fica pra lá... Mineira é homem. Choro. O que vocês... Ninguém se sabe. Fala a língua dele, você tá falando em inglês, ele é uma humanidade. Mas não manda, eu queria te falar que a língua inglesa é uma língua, mas aí você, vou ver logo, tá conversando com ele? Não me tem nem uma pô, você não é meu olho não, hein? É o duro também, eu chupi o ar. Só um minutinho, menina. Viva o Amapo, cuida da vida, hein? Pergunta, você tem que falar um zion? Você tem que falar um zion? Ah, mas você tá dando um zion pra mim? Ah, essa é uma paga, uma olhada. Você afasta um pouquinho. Afasta mais um pouco. Índia, você tá com... Oi, meu amor. Oi, meu amor e mim. Você tá quanto tempo em Brasil? Ah, não é confortável. Ah, a filha só com uma olhada agora. Ah, você tem que segurar. Perão, e você, mineiro, tava cedo? Sim. Qual seu nome? Julho. Julho. Julho? Tô tentando balançadinho, né? E você... Tô em adequador, em São Paulo. Isso. Ai, estão... Tô em adequador. Tô em adequador, sim. Você tá com uma olhada agora? Você tá com uma olhada agora? Ai, eu sei. Eu sei. Eu sei! Eu sei. Eu sei. Você vai falar um zion? Eu sei. Não sei. Eu sei. Eu sei. Meu cu, bicha! Vocês acham de nome que a gente não é tão chupando a gente e vai perguntar onde a bicha é? A gente não é doido, não é doido Não é fascista, não é doido Ah, gente, desculpa! Ninguém tirou foto Eu amo o Brasil Obrigado, Brasil Eu amo o Brasil Gente, não é o que tá aqui Calma, você trabalha com o que, linda? Linda não, só com o que você trabalha Mentira Você mora fora do Brasil? Eu sou a Alemanha Eu sou a Alemanha Mentira, você tá confundindo com a mineira aqui Você é puta Cuida da vida que eu grudei primeiro Agência favorável? Eu sou a Alemanha Você me trouxe, mas quem vai chupar sonho? Eu adoro o perigo Água e sabão Vem a médica falar comigo A pedido tá adorando elemente Você é alemanha, mas mora no Brasil Há muito tempo E eu falo caoutinho Que chique, você fala muito assim Eu sou doido, eu sou doido Não, bicha Eu sou doido Ancho Roi Eu sou doido E eu pergunto a seguinte Quem foi, meu amor? Quem foi? Você é lindo Você fez um autochupo, né? Mas o que é isso? Você chegou ela? Não, não é lindo, né? Mas vamos ver as chuvas em blusas A gente faz autochupo em casa Mas é Vamos ver Vamos ver a tradição Quem é? Meu rei Eu sou mulher Puta 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 Ô menino Essa bicha é tão boa, gente Essa bicha, menino Olha, a gente vai dar um prêmio E a gente já sabe quem perde E você trabalha aqui em São Paulo Aonde? Jardins Faz uma loja? Pra joalha? Pra joalha? Pra joalha do jardim Jardins E você é menino? Meu amor, você mora aqui, obrigado Você mora aqui onde? Eu moro aqui em São Paulo Tira Vamos rezar Os filhos da igreja faz belê E você é que é estranho, você é entendida, não? Eu Eu Tenho namorada, não? Oi, você pode rolar, ou? Eu consegui rolar 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 Tá difícil, viu? Faz um pouco Mas eu vou embaixo, né? A gente vai para uma música La music Vai lá Just lancer Sim Que que ele disse, gente? Ele perguntou se eu danzo com ele, né? Então você aqui Essa menina que mineira Aqui Minha menina do Brasil No Jardim Ela La music We have them too! Deixa bater! Para de bater! Oi? Que delícia, veneiro! Essa veneira não tá bom, vou pegar premios! Ele tá com uma olhada! Eu vou pegar! É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Não vai ser ninguém... Que da gente no chão faz a dor Não vai ser ninguém... Não vai ser ninguém... Não vai ser ninguém... Não vai ser ninguém... E tente o ver, e... Obrigado! Claro! E... Quer tomar alguma coisa? Bebê? Bebê! Sabe já? Não vai! Cartão, comandão, valor e wonder! O Victor! O menino nós aqui ia brincar a primeira vez a cá, primeira vez a cá, e ele queria uma cerveja. Então, peraí, a verdade é você. Ou a gente lá no barco tem uma cerveja. Repita, cadê ele? Eu, vim, ao, vencê, a senhora. Ela linda. Eu quero uma vez velha. Gostosa. Eu quero uma vez velha. Sabe que delícia chupar isso no metrô, gente? Sabe quando você tá no metrô cheio, você fala que é diva, aí alguém está com você e você pá! Aí você ganhou uma cerveja e eu quero dar uma coisa pra vocês também, pode ser. Vitor, tem como você tem aqui só pra me ver? A minha vez. Tem que ver esse vídeo com uma pessoa? Ó, meu irmão, dando beijo. Aí eu pensei que eu tinha visto o Jimmy ali. Olha aí, ele é um patatinho de César ali. Jimmy, beijo amigo, é que eu não enxergo. É que eu já tô com 26 anos. Olha, vocês vão ganhar. Mineiro, você fica até terça também? Sim. E você mora aqui, não é isso? Não mora aqui, não é isso? Não entendi. Você quer ir pro livro? Vai estar ali embaixo, porque é assim que terminar o chão. Você tem condições? Não. É, 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 é. É, é... É... A gente tá com uma pessoa do meio do chão. Estou aqui com o meu livro, não estou pedindo a se terminar o seu... Foi forte! É o clube, 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 é o clube. Então quem não é de São Paulo, tem uma menina loira, uma amiga minha, quem quiser adquire meu livro, eu autografo, viu, lá embaixo, e eu queria falar que a Davi Daniel está fazendo o seu aniversário lá, temas... Obrigada, meu amor. Temas Fragata, Dani. Temas Fragata, dia 4 de maio, com Leão Lobo, Rosela Estar. Ah, aplaudi! Ah, me acho que é a CD! Aplaudi para o dinamino, gente! Vem aqui! Só quem é um? Ah, com o clube, o clube vai e o clube. E? Você quer a CD? Você nem compra o livro? É, graça. Quem quiser, o CD, que foi meio da boca. Ó, o CD demais, qualquer um DJ maravilhoso, Hamilton Ball, que está aqui na casa deles, com a Cucatú, e está no seu CD, que é o CD, né, Hamilton? É... E aí, quem quiser...? É... É... Ah... É... Só uma rola minha boca é que mais salva. É isso aí, quem quiser adquirir o CDN, tem lá embaixo no caixa, são três tipos, tá? O gravador tá aqui pro INC e as músicas tá muito especificamente. Ok. Então é isso, gente, tchau, nós vamos terminar. Vitor, só ele que ganhou o DRINK. APLAUSOS TODOS DELAS, INC. Não sei o que, não. Não sei o que, não. Ó, só não pode tomar bequina. Quero tomar o cu. E cerveja. Cerveja tá bom. Cerveja tá bom. Que situação. Tchau. Brasil Free, 1, 2, 3, 1. E eu queria só dizer, gente, amanhã, na manhã da terça-feira eu estou pro dentro do Maçai. E amanhã eu estou lá em meio de yoga. Não esquece do meio de yoga. Eu que vá no meu alcance, alguém puder me compartilhar. Quarta-feira. Vai pra cima. Gente, eu tô indo... Ai, gente, eu tô feliz. Eu tô indo fazer um show em Nova York e bora, estão em Miami. Então, se por acaso, na quarta-feira, na sexta-feira de aguarda, eu vou fazer... Long Forge... Long Forge... É forte. No Tropical Café. Gente, quem tiver amigos lá fora, fala pra mim ver. Tô levando um livro, onde eu quero fazer o mapa. Não tô gravando. Entendeu? Então, assim, quem tiver, avisa os amigos. Aí, semana que vem, eu não vou mais aula da semana, eu tô de volta. Tá bom? Vamos, ó, cada um, pegar um drink no bar. Cerveja. Tá bom? Obrigado. Eu falo de nada aí que vai levar o bar. E ninguém vai brigar também na cerveja, depois dá embaixo pra... Pra comprar meu livro. Um beijo pra mim. Tá bom? A hora a gente vai levar a bolinha também? Não. Porque sim. Mas tem ele na minha buceta também. De nada. Fala depois do livro comigo. Tá bom? E o CD eu vou tirar pra você. Pode ser? Tem aparelho? Tem aparelho? A todos vocês, muito obrigada. A boate ter vindo, a anotação, vai até... Até o horário que for. Quem acha que é o meu, fala até que o horário que for. Aplausos. 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 Aplausos.